O edifício da Escola Secundária Camões abriu o corte desde 16 de outubro de 1909. Um espaço educativo onde, ano após ano, equipas de trabalho ajudam a formar as novas gerações. Ao longo de 104 anos de história, foram formados nesta escola milhares de alunos, antes dos quais se revelaram notáveis nas mais diversas áreas. Da cultura, da ciência, do desporto, da política, da família camoniana é cada vez maior. Atualmente são quase 2 mil os alunos, professores e funcionários que estudam e trabalham nesta escola. Contudo, as condições que neste momento o edifício oferece não são aceitáveis. Era absolutamente necessário que o edifício tivesse condições estruturais para suportar toda esta atividade e infelizmente neste momento não tem. Nós queremos mudar isto! Junta-te a nós! Link para o... 760, 200, 760. 760. Junta-te a nós! 760, 200, 760. 760, 700, 760! E por 60 centros. Mais IVA. Contribua. Nunca há mais melhor. A melhor. A melhor. A melhor. A melhor. A melhor. Senão. A melhor. Queira? A melhor.